Senhoras e senhores, com vocês eu apresento a segunda grande contratação da minha line. Não é mentira, cara. Vocês pediram tanto, mas pediram tanto. Coach, contrata o VEGFF, contrata o VEGFF. Eu fui lá, cara, tentei mandar semanazinho direto para ele, né? Fiz um storyzinho. E aí, VEGFF, vem quando para o meu time? E ele me respondeu no Instagram, cara. Me respondeu no Instagram. Não é à toa que eu tô aqui com o meu Insta aberto, certo? Aqui é a minha conversa, olha as conversas do Coach Green aí, ó. E aqui tá a conversa do VEGFF. E eu vou revelar para vocês o que é que a gente conversou, cara. Na verdade, eu vou te contar toda a história, né? Beleza, começou como? Começou com o Coach. Você pode ver aqui, ó, posta no story. Na verdade, era uma caixinha de perguntas, né? Aí me perguntaram o seguinte. Já pensou em unir as duplas, Juan e VEGFF? Eu respondi assim, ó. Olha, não depende só de mim, né? E aí, VEGFF, o que você acha? Aí eu marquei o VEG, ó. Você pode ver aqui. Aí o VEG foi lá e respondeu. Né? Colocou o meu story, repostou e colocou. Já pensou a dupla e colocou uma caixinha de perguntas. E nessa caixinha de perguntas, encheram ele, mano. Encheram o saco dele lá. NS VEG, NS VEG. Aí eu respondi, ó. Vem para NS, lenda? Aí, ó. Coach Green começou a atacar aí, né? Aí ele falou. Eita, mandou coraçãozinho azul. Aí ele falou. Pensei que era na zoeira. Ele não estava colocando fé, né, mano? Que era verdade. Como vai funcionar a NS aí, Grim? Aí o que é que eu falei, ó. Nossa, você aceita? Tenho que ver como posso encaixar. Já tenho sete caras. E não vou tirar ninguém, né? Porque não é justo, né, rapaziada? Tirar alguém para colocar outra pessoa, mano. Se eu fechei com o grupo agora, mano. Com essa line. Eu vou com eles até o fim, certo? Não até o fim, tá ligado? Mas pelo menos passar um prazo de três meses, quatro meses, entendeu? Não é justo tirar ninguém para entrar qualquer famoso, certo? Aí beleza. Mas vamos marcar de uma reunião para conversar sobre. Porque sim, eu tenho planos para o Vega, certo? E dá para encaixar ele sim, cara. Aí ele falou o seguinte. Fechou, a gente combina, Coach. Então, cara, ó. Praticamente 80% de certeza. Por que 80%? Porque ainda faltam uns 20% para a gente analisar como que o Vega está jogando, velho. Porque nós temos que ver como que está a recém-habilidade do Vega, né? Se ele está valendo a pena ainda. Se ele está jogando muito ainda, né, cara? E tipo, nada melhor do que você ver o último vídeo do Vega, cara. Mas se você pegar aqui, ó. O último vídeo é um minuto. Eu não vou analisar um vídeo de um minuto, né? Na verdade, faz duas semanas. Então, cara. Podemos tirar aquela base, né? Pelo penúltimo vídeo dele. Que foi isso, ó. Por isso eu me destaco nos grandes. É por isso eu me destaco nos grandes, cara. Então, realmente, cara. O Vega vai valer a pena? Vamos fazer a análise desse último vídeo. E eu quero que vocês decidem comigo. Então, preciso que vocês façam o react junto comigo. Para ver como que ele está roxando. Para ver como que é a comunicação dele. O posicionamento dele, né? Será que ainda vale a pena contratar ele, cara? É isso que a gente vai descobrir agora, né? Bora ver esse último vídeo dele. E a gente vai conversando, né? Como que eu posso usar ele, cara? O VEGFF. É, você pode ver aqui, ó. Começar com o Rush. Outra aí, outra aí. Mais dois, né? Ó, jogando com o Juan. Jogando com o Swang. Só falta um, só falta um. Fight, né? Fit. Cheguei. Beleza. Seu squad todo morreu. Deitou dois. Ainda falta outro. Vai levar os três. Ó. Já começou com o ponto positivo, né, mano? Já começou me impressionando. Já levou três caras. Deitou um. Atirando no CR7 para quebrar. É, começou bem, cara. Começou bem. É porque realmente, rapaziada, precisa passar por isso, né? Para a gente ver como que o VEGFF está jogando. Porque eu vou falar a verdade para vocês. Pelo que o Juan me disse, o VEG estava parado, né? Não estava focando tanto no Free Fire. E não adianta nada você pegar um cara que estava parado. E tipo, ah, vem só por mídia, tá ligado? Vem, VEG, para a minha line só por mídia. Porque eu quero que cara... Eu quero caras, mano, que realmente agregue, né? E tipo... Mesmo ele estando parado. Ele falassem para mim. Com o Tigrinho, ó. Eu estava parado e tal. Mas quero voltar a me dedicar. Quero voltar a me dedicar. Quero focar no time, certo? Quero treinar. Quero aprender com você, cara. Para mim, perfeito, né? Porque dá para lapidar o cara. Dá para deixar ele mais forte ainda, né? Ó. O X2. Isso aqui sempre tem, né, velho? Sempre tem trocação aqui na frente. Sempre ele matando a frente. Ele e o Juan. Ele pode ver o Juan indo aí, ó. De fundo. Ele vai, velho. Vai, velho. Balbalzeira. A gente tem que ver também com as armas de rosto que ele está usando aqui no vídeo, né? Pegou o Balbal agora. Beleza. Na verdade, ele está usando muito Balbal, né? Jogador de 12, mano. Que eu tenho na line, eu tenho vários. Praticamente, Razael é jogador de 12. Um jogador de 12. Xdouble jogador de 12. Mag7, né? Pegador de 12 nova também. Certo. Usando carapina. Carapina e 12 nova. Essa é a combinação de arma dele. Novamente com essas armas. Mas, e aí, rapaziada? Eu posso usar o Vega como aqui, ó. Se eu fosse usar o Vega, mano, eu poderia fazer a combinação de primeiro Rush com o Juan e segundo Rush com o Vega FF, né? Com certeza, acho que seria a melhor função para o Vega se fazer, né? Primeiro Rush, o Juan. E segundo Rush, o Vega FF. Não sei se vocês concordam, né, cara? Mas, aparentemente, eu vejo que ele sempre segue o cara, ó. Sempre tá junto. E eu gosto muito disso, cara. Beleza, morreu agora. Certo, ó. Tá próximo do seu squad. Deu aquela pinadeirazinha. Parece que ele viu o cara nas costas. Foi. Deitou. Mas vocês acham que, rapaziada, acho que é uma boa minha usar o segundo Rush? Na verdade, usar ele como o segundo Rush, né? Aqui ele tá um pouquinho mais atrás, nesse posicionamento, ó. Seu squad tá mais na frente Rushando e tá tipo como suporte agora, né? Tem o que ver aqui, mano, nesse vídeo, nessa clipada, se ele tá mais pra primeiro Rush ou mais pra segundo. Aqui tá como se fosse um suporte, né? Nesse momento, ó. Agora tá segundo Rush. Encostou no cara, ó, pra ajudar. Sempre o cara que chega pra ajudar, mano, normalmente é o segundo Rush, né? Ó, novamente chegando pra ajudar. É. Acho que vai ser o segundo Rush mesmo, cara. Mas é isso, velho. Pro Vega voltar a sua boa fase é treino por cima de treino, tá ligado? Na verdade, tem que ter a rotina. Essa é a palavra certa. Duas Vecta agora, bora ver. Nossa, mano, dei todo isso. É, mano, o cara é bom, velho. O cara... O cara é um cara habilidoso, ó. É matar os três, olha aí. Muito bom, muito bom mesmo. Se ele realmente jogar isso nos campeonatos que eu tô vendo aqui, cara... Vai ser uma ótima contratação minha, né? Ele tá de Thompson e Lança Granada. Bora ver se ele vai fazer a diferença de Lança. Porque um cara de Lança tem que fazer a diferença. Bora ver. Deitou o primeiro. Fez o Rush. Vai usar a Thompson agora ou o Lança? Usou o Lança. Não conseguiu deitar. Matou os dois. Fez ok. Seu Rush quase todo morreu, né? O Juan, ó. Tá só ele vivo. Chegou mais um cara. E tá com uma bala de Lança, velho. Vai usar o Lança, com certeza. Usou a Thompson. O cara tá ruxando nele. Vai pegar o de baixo ou de cima? Pegou o de baixo. É, mano, não dá pra negar. O cara é habilidoso, velho. Olha aí. O cara é habilidoso. Mas é como eu disse, né, rapaziada? Deixa eu tirar esse anúncio. Pronto. É como eu disse, ele tá parado, né? Aqui foi um vídeo de um mês atrás, tá ligado? Um mês atrás. Então, pra você resolver isso, né? Pra ele voltar à sua boa fase, tem que ter a rotina. É isso que eu quero falar. A rotina. Qual que é a rotina? Uma sequência de treino, uma sequência de campeonato. E aqui na New Start a gente joga muito campeonato, né? Desde campeonato forte, campeonato mais... Não vou dizer fraco, né, cara? Mas tipo... Como é que eu posso falar? Campeonato mais curto, vamos dizer assim, tá entendendo? Então, tipo, rotina pra ele vai ter. Exemplo, rotina de acordar... Acordar pra ele acordar às 11 horas, 12 horas, não importa, né? Mas o treino começa 2 horas, 14 horas da tarde. E vai até às 6, 7 da noite e a partir daí é campeonato. Então ele vai ter essa rotina, né? E se ele seguir essa rotina direitinho, se ele estiver disposto a concordar comigo, coach, quero ter uma rotina novamente, eu quero focar agora no fight shield de verdade, certo? Tenho certeza que ele tem tudo pra evoluir cada vez mais, ó. Porque tudo é questão de lapidar o jogador, né, cara? Saber lapidar. Trabalhar com o cara, né, velho? A rotina, se ele seguir direitinho, se ele estiver disposto a isso, mano, vai ser perfeito, né? Novamente, não depende só de mim. Mas, rapaziada, pelo que o Vega apresentou até aqui, vocês estão gostando? Pra mim tá legal, ó. O cara que troca bem tiro, faz um gelzinho rápido, né? O gelzinho rápido que eu falo, mano... Ah, coach, você admira o cara que faz gel rápido? Não, rapaziada, é o defensivo dele, né? Vamos falar a verdade, é o defensivo. Não é você fazer gel rápido, tipo, a mais bonita, tá ligado? Não, é o defensivo do cara. O gel rápido faz com que você, tipo, não morra. Vamos falar assim, né, cara? É isso, velho. Comunicação é essa. Ah, é aquilo, né? Entrar em polêmicas. Trabalhar a comunicação do Vega, né? Talvez comunicação é especialidade minha, porque eu cobro tanto ponto de referência. Rapaziada, vai fazer um rush, cara? Passa ponto de referência. Fala o que você vai fazer, certo? Comunica. Ainda não tô decidido, temo que ver mais do Vega ainda, cara. Tranquilo, Vega. É. Derrubão, derrubão aqui. Ele sempre chega pra ajudar mesmo. Eu acho que a função dele vai ser essa. Passa calma, passa calma, tô chegando aqui. Ah, é como eu disse, eu posso usar ele para ver a trocação aqui, então. Segura. Parece um botão de trocação. Pego o costo. Ó, bota aqui, ó. Deitei dois. Deitei dois. Tá, 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 tá. Tá atrás do meu geludo. O foda aqui, o cara já chegou aqui, já. Ó, não vai rushar, não vai rushar. Relaxa, vou usar o C7 aqui. C7 aqui comigo. C7 aqui comigo. C7 aqui comigo. Nossa. Relaxa, só confia agora. Ó o cara aqui, tá aí do gelo. O último tá atrás dele. É o último. É o último, é o último. 250, 150. Esse foda, tá travando. A gente vai marcar daqui de baixo, tá? Rapaz. Hoje tem cara aqui. Agora a comunicação tá bem mais alta, né, mano? O squad dele. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Deixa eu te ver. Nossa, mano, deu na cara, velho. Ele pressiona até o squad dele, mano. É como eu disse, né? Posso usar o Vega como... Jogando com o FF, né? O Vega como o primeiro rush. O Vega como o segundo rush. Posso usar o Leozinho como o primeiro rush. E o Vega como o segundo, certo? Ou então o X-Double e o Vega. Tá bom. São várias variações que eu posso tá fazendo, né, cara? Tem perto de você, Nog. Várias variação tática. É, como eu disse. Pela jogabilidade do Vega FF, tá boa, cara. Mas foi há um mês atrás, né? Então, como eu disse. Pra ele voltar à boa fase. Porque o Vega está parado, né? É a questão da rotina. É conforme ele vai se adaptando, eu vou colocando ele nos campos. Campo importante, tá entendendo? As maneiras tem mais essa aí, Vega. Tá me dando, Nog? Parou, é o analógico. Eu tenho o cara, velho. Porra de sentença. O que vocês acham do Vega, rapaziada? Essa contratação realmente vale a pena? Por tudo que eu revelei agora, né, cara? O que é que eu revelei? Que ele tava parado, né? Tá voltando agora, certo? Vai entrar no competitivo. O que vocês acham? Tem set no meu time, eu não vou tirar ninguém, né? Como é que eu posso fazer? Pode deixar as caras pegadas. Quero que vocês comentem aí pra mim, né? Que vocês me digam. Olha, já sabe, já sabe, já sabe. Já mesmo. Nossa, mano. Ó, também deu direita. Cara direita, cara direita. Porque aqui na Melania sempre eu conto tudo pra vocês, né? Cada contratação, ó. Fala aí pra mim. Eu trouxe pra vocês, né, cara? Contratação de Razael, contratação de Dimulek, Ravos. Eu mostrei tudo pra vocês e tiveram a avaliação de vocês também junto a mim. Mais uma vez, estamos juntos nessa. Agora na contratação do VEGA FF. Não tá nem fada não, né? Tá com delayzinho, né, cara? Olha, acabou o vídeo dele, né? E qual que vai ser a minha decisão, cara? Se caso der certo, eu vou ter a reunião com o VEGA ainda, tá? Pra gente se acertar, pra me falar como que eu quero usar ele, beleza? Se ele aceitar, porque ele não pode voltar assim agora, tá ligado? Tipo, ah, voltei, já tenho que ser titular de tudo, já tenho que jogar tudo. Não, tem que ser aquela adaptação, né? Aos poucos, né? De pouquinho. Então, talvez, vai valer a pena sim, né? Não sei qual que é o feedback de vocês. Com certeza vocês vão gostar, né, cara? Vão apoiar muito, tá bom? Mas eu tenho que ver direitinho com o VEGA. E se caso der certo, eu já venho com o vídeo da contratação dele. Igual eu fiz com o RONFF, né? Aquela entrevista top, tá entendendo? Praticamente vai ser isso. Rapaziada, indico para vocês. Quer deixar sua line mais forte? Tanto o individual, tanto o coletivo. Para você estar fazendo os cursos do Coach Green, cara. Lá nos cursos do Coach Green você vai encontrar curso para coach. Você que não faz nada em casa, mano. Nada, nada, nada. Não ganha dinheiro com nada no Free Fire, tá ligado? Vem ser coach, velho. Vem aprender a treinar online. Se você se dedicar, mano, você pode ganhar 200, 150, 150 por mês, né? Só como coach, cara. Também tem um curso de Capitão. Para você ser um Capitão mais forte. Para você aprender a liderar um time. Em vez que o seu companheiro nem te escuta, né? Você passa uma calma e o companheiro não te escuta. Isso tem solução. Como tomar a decisão certa. Tudo isso no curso de Capitão. Tem o curso Domínio de Calma, que é para você trabalhar sua calma de início, né? Aprender a fazer divisão de loot. Aprender a fazer formação de trocação. Aprender a analisar a calma. Isso é muito importante, tá? E tem o Pack de Estratégia do Coach Green. Que é o meu material de trabalho, né? Lá no meu material, cara. Tem várias divisões de loot, tudo pronta. Várias formações de trocação, tudo pronta. Várias análises de calma. Eu analisando as calma. O que é que vale a pena. O que é que não vale. O meu estilo de jogo todo escrito. Então, cara. Entre em contato nesse Instagram. Me chama lá que eu vou te responder, beleza? Tamo junto, rapaziada. Mais uma contratação bombástica do Coach Green, tá? É isso, rapaziada. Deixa o like aí no meu canal. O like no meu vídeo. Se inscreve no meu canal. Tamo junto. É nóis. E go new start. 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 E go new start.